Sim, a Pato Campo é a primeira vez que a gente está vindo aqui, entendeu? Pra gente, é um privilégio estarmos na cidade hoje. Cara, nós somos de Imperatriz do Maranhão, né? Isso é o Marinha Futebol Clube, uma escola que tem 39 anos já de rodagem. A gente participa de várias competições a nível nacional, né? E a cidade é maravilhosa, cara. A recepção é muito boa, o clima é muito gostoso, né? Quem sai do Maranhão com 40, 40 graus e chega aqui tá 19, 18, 20, pra nós é o diferente, né? Mas, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Cara, a gente trouxe 5 categorias, né? A gente trouxe sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. É um total de 87 atletas, 8 professores, 2 cozinheiras, uma formação de 100 pessoas que vêm pra essa competição. Só agradecer a Simbrala, né? Não da pessoa da organização, eu tive o privilégio de participar em São Carlos deles, a organização nota mil, e eu espero que o patrocínio seja melhorinho, né? Deja sorte a todos os participantes que façam ótima competição, e eu e que ganho melhor dentro de campo, né?